Agora, prefeito, a gente sabe que quando se trata de justiça em determinadas situações, sempre cabe um recurso, sempre cabe, o senhor mesmo citou que durante três anos praticamente ficou esta indefinição da liberação dos royalties para a cidade de São Sebastião. Essa decisão da liberação de aproximadamente um bilhão de reais, ela já é definitiva, ela cabe recursos, tem data para começar a receber estes valores, prefeito? Bom, vamos lá. Esses valores libertados fazem referência até abril deste ano, um bilhão e noventa e quatro milhões. Esse já está na conta do município. O prefeito de Liabela insistiu ainda com recursos, como eu disse, mentirosos, tanto é que foi condenado pela mentira, chamada litigância em uma fé, esses recursos liberados, esse assunto encerrado. Porém, o depósito mensal desses valores, ele ainda continua pendente, está no TRF1, Brasília. Deve ter lá, Fernando, ainda depositados alguma coisa na ordem de 200 milhões de reais. Esses valores, acredito eu, os nossos advogados, os nossos procuradores, que, a partir aí de 40 dias, esse processo esteja encerrado, esses outros 200 milhões libertados, e o processo, como eu disse, encerrado, permitirá que os valores comecem a ser depositados mês a mês. Olha, hoje é dia 30 de agosto. Na semana passada, dia 22, 23, caiu na conta 40 milhões. Esses 40 milhões foram para a Ilhabela e os nossos 40 milhões bloqueados. Mas como todas as decisões são positivas, se não houvesse essa repartição entre TRF3 e TRF1, o processo já estaria extinto. Como foi para Brasília, são necessárias novas informações, então a gente já juntou essas informações de vitória que eu explicitei agora, ECU, STF, STJ, TRF3 em duas câmaras, câmaras, na vara de Carabatatuba também, juntamos todas essas vitórias e já fizemos aí a devida inserção no processo. Com essas informações é que a gente aguarda a extinção desse processo nos próximos 40 dias por parte do TRF1 Brasília. Então, se Deus quiser, essa chincana processual chegará ao fim. Mas esses valores, agora, com esses valores, a gente já consegue fazer os aportes necessários e retomar a normalidade do nosso município.